Rádio Creia Minas, Mercado. Ítalo Vasconcelos se formou em 2014 no Instituto Nacional de Telecomunicações. O diploma no primeiro curso de Engenharia Biomédica do Inatel abriu as portas para o mercado. Quando entrou em 2010, apenas cinco faculdades formavam este tipo de profissional. Hoje são mais de 20. Após a graduação em Santa Rita do Sapucaí, ele conquistou grandes oportunidades na carreira. Representa agora uma multinacional em seis hospitais de referência em São Paulo, como o Sírio-Libanês e o Albert Einstein. Aí você fala assim, ó Ítalo, você é um profissional novo, começou a atuar, a fazer as funções agora? Não. Outros profissionais ocupavam essas cadeiras, engenheiros mecânicos, engenheiros eletrônicos. E hoje ainda se tem muitos desses profissionais dentro do hospital. Hoje o nosso principal segmento é na parte de cardiologia e mais especificamente ainda em eletrofisiologia, que é a parte que cuida da arritmia no coração. Como profissional habilitado, Ítalo se envolve em todas as engenharias clínicas das unidades atendidas pela empresa e cumpre um papel de grande responsabilidade. Hoje os hospitais possuem parques tecnológicos muito diversificados, com equipamentos dedicados ao tratamento dos pacientes, como ventiladores pulmonares, bisturis elétricos e desfibriladores, de monitoramento, como cardíaco e de multiparâmetros, e equipamentos de diagnóstico, como tomógrafos, ressonância magnética, raios-x, ultrassom e mamógrafo. Ítalo lembra, para que tudo funcione bem, é necessário o serviço de manutenção, tanto preventivo quanto corretivo. O engenheiro biomédico tem essa capacidade de entender os dois mundos. Eu digo que é o mundo de exatas, o mundo da engenharia com o mundo da saúde, o mundo de humanas. Ele faz a conexão de tudo. Hoje, dentro do hospital, quando eu chego, é a setagem dos equipamentos, é a preparação para os equipamentos. Por exemplo, tem um equipamento nosso que cada movimentação que ele faz, cada movimentação que ele faz, e às vezes ele faz duas, três por dia, a gente gasta em torno de uma hora só calibrando e aferindo ele, para ver se ele está apto a ser usado no procedimento que vai ser em seguida. Então, a principal função é chegar dentro da sala de cirurgia e configurá-la inteiramente com os equipamentos para que a cirurgia aconteça. Tudo é muito crítico. As responsabilidades são extremamente altas dentro de um hospital. O equipamento deve estar aferido e calibrado para dar segurança ao médico e ao paciente. O engenheiro de telecomunicações Bruno Monteiro, professor do Inatel e conselheiro do CREA Minas, reforça. Profissionais que atuam nessa área devem estar legalmente habilitados, além de terem atribuição para desenvolver essas atividades, garantindo a segurança e a proteção da sociedade. Profissionais realmente habilitados e que realmente conheçam do que estão fazendo ali, trabalhando, para que possa dar essa segurança para o médico de que ele está trabalhando com o equipamento realmente ali, correto, e que o parecer que ele vai estar dando vai ser o parecer mais assertivo possível. Então, essa é a importância de você ter aí um profissional realmente habilitado, que conheça, formado numa boa instituição em ensino, e que é habilitado pelo conselho para que ele possa estar atuando nesse mercado. Além de dar segurança, um equipamento que passa pelas verificações rotineiras apresenta menos defeitos e, consequentemente, gera economia para hospitais e unidades de saúde. Com o objetivo de proteger a vida, o CREA Minas ampliou a fiscalização das atividades de engenharia, agronomia e geossciências em estabelecimentos de saúde. A ação, que faz parte de um movimento nacional alavancado pelo CONFEA, tem como meta fiscalizar 100% das unidades hospitalares de todo o país até o final de 2021.